Seguindo a regra do estatuto. Coloque em votação a aprovação da ata da 73ª reunião ordinária que ocorreu no mês passado. Os conselheiros favoráveis mantêm-se como estão. Contrários. Abstenções. Uma abstenção. Sua graça, por favor. Inicia. Inicia, você representa qual entidade? Professora. Obrigado. Posso não me compreender? Sou muito contente. Inicia. Guilherme. Cruz Barça. Agora não foi. É. Como que? Seguindo o item de pauta, nós teremos, dando continuidade, então, aos informes da presidência, que eu iniciei com o encaminhamento feito pelo conselheiro Vitor, eu tenho um protocolo que foi encaminhado pela Associação de Reconvivência, que é o de 5635-10-2014, onde havia uma solicitação encaminhada referente a alguns aspectos que estavam incluídos no pedido da Comissão de Política e Educação Ambiental, encaminhada pela coordenadora Marcela, a conselheira Marcela. E, na verdade, o Vitor, o Hugo, por favor, você é o representante da Reconvivência, certo? Sim. Então, como já de acordo, você esteve presente na reunião, foi atendido, nós chegamos ao acordo, estou colocando o arquivamento desse protocolo, ok? Ok. Ok. O segundo item de informe da presidência, nós temos aqui os ofícios do GAPE, e aí eu vou fazer o seguinte, o GAPE cambiou o ofício de trabalho no dia 12 de fevereiro. Senhor Presidente, com a estrita observância dos princípios de artes e do grupo de análise de projetos específicos, sinto-me do Presidente para informar da entrada de um protocolado e quatro subprotocolados que informam a rua abaixo para atendimento das exigências do Deteto Municipal 17967, na forma do artigo 5º, que dispõe da imediata ciência da entrada de pedido de análise de projetos específicos, ao contê-lo com o GAPE, para que, na forma da legislação pertinente, manifestem no prazo de 60 dias, contados a partir da ciência. Então, os números do protocolo, estou encaminhando ao coordenador da Comissão de Análise do Território, o professor Mário, para que nós façamos uma triagem e ver se vocês querem solicitar esses projetos vistas por parte do CONDEMA na comissão e se eles vão ser passivos de parecer da comissão e deliberação do CONDEMA também, ok? Na qualidade de relator da Comissão, eu queria fazer um questionamento com relação a essa comunicação do GAPE. É a primeira vez, em mais de três anos, que eu ouço uma comunicação do GAPE nos encaminhando do protocolado para a análise. Na verdade, isso está havendo uma desinformação. Eu mesmo, quando eu subi à presidência, recebi uma série de ofícios do GAPE, de projetos anteriores, até no final do ano passado, que chegaram às minhas mãos. Chegou atrasado, na verdade, para a Secretaria Executiva, mas foi passado às nossas mãos e eu estou iniciando o encaminhamento. Esse aqui que está atualizado e os demais, os que estiverem dentro do prazo, a gente, se for o caso, pedimos análise. Os que já passaram no prazo, eu acredito que a Comissão de Análise do Território tem a responsabilidade de averiguar e fazer pedido de informações a respeito dos projetos. E de agora em diante, eles perguntaram se havia necessidade ainda. Eu tomei a liberdade, como presidente, como dentro da comissão, de falar que sim, que nós queremos continuar, recebemos sim isso em prazo suficiente para que haja, na necessidade, a nossa averiguação dos processos. É, os 12 de fevereiro, né? Então, 1 de fevereiro e a gente tem 60 dias para se manifestar. Então, tem o prazo, mas tem o prazo, mas tem o prazo hábito, dá uma regra, ok? Eu abro a palavra em dois documentos. Antes, eu queria propor uma alteração de pauta. A pedido da Secretaria dos Verdes do Meio Oriente, o Roberto Gonçalves está cuidando de uma pauta que envolve a semeia e uma pauta que envolve a educação ambiental, que também é discussão na Comissão de Política e Educação Ambiental. E eu não vou colocar em votação o planejamento de um problema nessa reunião ordinária, em virtude da gente tentar os ajustes em relação a alguns planejamentos também da Secretaria do Verde com os eventos que são importantes para o governo do governo. E quando vai ter recurso, a gente tentar aproveitar isso da melhor maneira possível com a demanda do governo. Certamente, eu estarei, porque quem te disse, encaminhando nesse mês, por e-mail, para todos os conselheiros, esse planejamento final, para que na próxima reunião vocês já tenham mãos, inclusive, e a gente passe daí a votá-lo, e aí a gente tem uma meta, pelo menos atingir o ano 2014, de ações específicas do condeno. Eu vou abrir, então eu vou solicitar uma alteração do item de pauta, a votação do conselho, estou retirando o item planejamento de 2014, para transferir para a próxima reunião, e gostaria de incluir no item de pauta uma manifestação da Comissão de Política e Educação Ambiental, a pedido da Coordenadora Marcela. Em votação, alteração da pauta, com a inclusão da temática do posto de pauta da Comissão de Política. Os favoráveis permaneçam como estão? Contráis? Abstenções? Não, aprovado, não é necessário de presença. Algum conselheiro que chegou depois, por favor, para o pódio? Nós temos a bichinha, acho que eu vi ali os membros chegarem lá da Mata Santa Genebra, bem-vindos. O presidente do Cogiatra está presente aqui. na condição de conselheiro? Não, não é necessário de presença. Então, próximo item da presidência, eu vou abrir a palavra para a diretora do licenciamento ambiental da SBDS, e a doutora Andréia, por favor. Eu vou abrir o tempo de informes da Secretaria Executiva, que ela não tem informes para passar hoje, juntos, e mais cinco minutos que ela, da palavra da presidência, e é suficiente? Dez minutos, por favor. Boa tarde a todos. Alcança, por favor, o microfone. O que é? O que é? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Andréia, trabalho na Secretaria do Verde, do Conferência Estatável. Estou aqui para fazer um convite e uma pré-exposição a respeito do processo de regulamentação do licenciamento ambiental municipal. Só para a gente contextualizar o processo, em 2012, nós enviamos para a Câmara o PL de Lei Complementar 24 de 2012, uma grande implementação desse projeto de lei. Ele foi aprovado no ano de 2013. Ele tem um tempo para entrar em vigor, que a gente denomina vacaçolete de 90 dias. Foi publicado em 20 de dezembro de 2013. Portanto, agora, no final de março, essa nova lei que substitui todo o arcabouço de licenciamento ambiental vai entrar em vigor no mês que vem. E hoje nós estamos trabalhando no decreto regulamentador da Lei Complementar 49 de 2013. Esse decreto está no site desde o início de fevereiro, para leitura, conhecimento do histórico, envio de contribuições para toda a sociedade. Mas, evidentemente, o Condema é um fórum extremamente importante a ser ouvido. E, portanto, nós estamos aqui fazendo o convite, parou por meio do e-mail, ou por meio de reuniões ordinárias, extraordinárias, e aqui de pronto, já colocando a equipe da Secretaria de Governo à disposição de vocês, para criticar, sugerir e contribuir com o aperfeiçoamento de esse documento, que vai tratar de um instrumento de gestão ambiental importantíssimo para licenciamento ambiental. A audiência pública será no dia 7 de março, às 17 horas, aqui no Salão Vermelho. E nós, ainda depois, a audiência pública terá um prazo para a gente poder internalizar as contribuições desse documento legal. Então, passando aqui, só para uma questão de contextualização, nós temos algumas normas nas quais a gente baseou na elaboração desse decreto, que é a Constituição Federal, Política Nacional e Estadual de Meio Ambiente, a deliberação com o SEMA 3309, até porque somos aqui já têm um certo conhecimento, a Lei Complementar 140 de 2012 demanda que o município irá licenciar, que o Estado repassar por ele. Quem o faz é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, por meio de atos normativos intitulados de liberação. E hoje, o que está em vigor é a deliberação com o SEMA 3309. O Decreto 17 de 2001, que é a última norma em vigor, e no qual nós pudemos criticar e trabalhar e poder verificar quais são as lacunas e poder aperfeiçoá-los através desse documento. Pode passar. A Lei Complementar nº 49, eu não vou especificá-la totalmente, mas só para vocês terem uma noção como que se deu a estrutura da Lei Complementar. Ela é um texto enxuto, porque lá, basicamente, tem os objetos e as principais normas relativas ao licenciamento ambiental. Então, fala do licenciamento, agrega a fiscalização e a aplicação de sanções ao processo de licenciamento ambiental, determina participação comunitária, introduz uma novidade que é a desativação de empreendimentos, além das disposições finais e transitórias para ordinar no máximo de uma lei. Pode passar. Basicamente, em termos de objeto, a lei acabou mantendo a mesma estrutura do Decreto 17.261, o que a gente chama de Bloco de Licenciamento Ambiental. Então, hoje, como objeto de licenciamento ambiental, nós temos no município o que está instituído na lei e na deliberação com a C. 3309. Aí, a gente vai trabalhar com quatro blocos, que é o Bloco de Empreendimentos Imobiliários, que a gente comumente denomina anexo 1. Houve uma mudança de ampliar não só a metragem de licenciamento ambiental para a área de APA, Campinas, mas fora todas as APAs existentes no município, como é o caso da APA, Campo Grande. Houve uma alteração de metragem. No Decreto 17.261, o que é empreendimentos imobiliários era 1.500. E, com essa nova lei, aumentou-se para 2.500 metros quadrados. Na parte de infraestrutura urbana, acabou de se manter o mesmo arcabouço. Em relação à intervenção de áreas verdes, também, o único acréscimo que nós fizemos é que movimentação de terra não vai ser mais dada NPR, ILO, mas uma autorização mediante um termo de compromisso ambiental. Então, foi apenas deslocado. O objeto continua, mas foi deslocado de anexo. E o quadro, que são as atividades poluidoras, ou efetivamente poluidoras, que é o vulgo CILES, da CETERB, continuam mesmo os itens que estão alocados na deliberação do Conselho 3309, e o convênio firmado com o Estado. Então, só para a gente recordar esse assunto, e agora a gente vai trabalhar e explicitar essa minuta de decreto. A equipe do licenciamento ambiental, com apoio também à equipe do planejamento e na equipe da fiscalização ambiental, fez, durante vários meses, reuniões temáticas, todas as quintas e sextas-feiras de manhã, na sala de conversão, reuniões para poder trabalhar artigo por artigo do decreto. Então, ele foi construído com toda a equipe. Não foi só diretoria, não foi só coordenação, mas foi uma construção técnica coletiva desse documento, em que todo mundo pôde participar e colocar as suas demandas e as suas experiências adquiridas nesses anos no processo de licenciamento ambiental nesse documento. Então, a gente trabalhou, basicamente, com o título 1, das disposições preliminares, onde se fala, basicamente, dos objetos. Título 2, do licenciamento ambiental. A gente começa com os documentos ambientais e atividades licenciadas. Dos documentos ambientais, a gente procura especificar as características e os trânsitos de cada documento ambiental emitido é que o documento ambiental, eu digo de uma forma genérica. Quer dizer, o que se precisa de uma licença prévia, de uma licença de instalação, de operação, uma autorização ambiental, e até a autorização ambiental vai ser emitida tanto para intervenção em áreas verdes como para movimentação de terra. O exame técnico municipal, quando o licenciamento ambiental não pertence ao município, mas no outro ente federativo, comumente o Estado, e excepcionalmente a União. Hipóxias de certificado de dispensa de licenciamento ambiental, termos de indiferimento. Então, aqui é o maior detalhamento do que tinha o Decreto 17.2.1 relativamente a esses documentos emitidos. Também incluímos os tipos e processos de licenciamento ambiental simplificados. Quando ele vai se dar, quando é possível emitir, eventualmente, uma licença conjunta. Também incluímos regularização frente ao licenciamento ambiental, que é uma outra demanda, porque hoje a legislação é muito típica em relação ao processo de regularização ambiental. O empreendimento ou é executado sem pré-licenciamento ambiental ou executa sem cumprir as regras de licenciamento ambiental. Às vezes, há necessidades extremas de demolição, de deferimento, entre outras, mas você tem que não se manter o processo de licenciamento ambiental e, em paralelo, evidentemente, aplicar todas as sanções que é necessária para o caso de descumprimento de legislação. Também colocamos, embutimos nesse decreto, uma seção específica de licença de mineração. Por quê? Porque existe uma lei municipal calcada numa legislação federal onde o município emite uma licença específica de mineração. Ela não é um licenciamento ambiental, porque o licenciamento ambiental pertence ao Estado. Mas é um documento que vai ter uma análise ambiental. Então, para ter uma certa coerência das análises, o suporte geológico da nossa diretoria de licenciamento ambiental vai fazer um estudo nesse sentido e fica um documento, digamos assim, quando se fala em análise ambiental de licenciamento, todos os documentos e processos ficam harmonizados em uma documentação só. Em relação ao capítulo 2 dos procedimentos, a gente também internalizou as formas de publicidade, os prazos para as análises e retiradas de documento, as formas de requerimento de sigilo, participação pública em geral, qual é a forma de acesso ao cidadão ao processo de licenciamento, participação do CONDEMA, conselhos e órgãos gestores de unidade de conservação. Hoje é uma realidade de campinas, nós não temos apenas uma unidade de conservação, nós temos várias. E há necessidade de a gente ouvir esses órgãos gestores de unidade de conservação, além de ouvir o CONDEMA. Então, houve um aperfeiçoamento aqui em consonância à resolução do CONDEMA 428-2010. E neste processo de procedimentos, especificamente, a preocupação da equipe técnica é deixar o decreto conduzente com a informatização do processo de licenciamento ambiental que é o licenciamento ambiental online. Por quê? Porque a partir de setembro deste ano, o licenciamento ambiental online vai ser obrigatório para todos os itens. Isso significa que nós não teremos mais papel no licenciamento ambiental. Então, o decreto também teve essa preocupação com a informatização. A redação da lei, às vezes, vocês vão verificar que ela tem uma certa testuância do decreto 17.261, até porque o processo online ele elimina tramitações físicas de processo e, às vezes, algum tipo de publicação mais direta e essa redação ela já internaliza então esse processo de informatização do licenciamento. O título 3 ele se foca na fiscalização e aplicação das sanções administrativas. E aqui foi um trabalho direcionado da coordenadora de fiscalização ambiental internalizar os procedimentos praticados não só pelo Estado mas pelo IBAMA, pela União e ver o que tem de melhor nessa praxis de poder de polícia para a gente poder internalizar na legislação municipal. Então, aqui eles colocaram circunstâncias agravantes e atenuantes penalidades as formas de penalidade o índice que vai se dar o processo de apuração das administrações notificações unidades formas de prova também aqui a gente se preocupou com a defesa e com o recurso até para ver o contraditório para ver a possibilidade do interessado também poder surgir contra as nossas manifestações técnicas então, tanto em sede de licenciamento ambiental. Quando em sede de fiscalização ambiental a gente colocou um prazo razoável de 20 dias para se ingressar com recurso com primeiro e com segunda instância e no final as disposições finais que são basicamente as normas de transição deste decreto. Acho que e aqui eu só queria pôr o ar alguns itens que a gente entendeu que é